Toda torcida tem seus mandamentos, tem suas regras, então com a TUF não é diferente Isso aqui é o mandamento para um componente, um TUF, seguir os mandamentos que tem aqui na torcida Tá até escrito aqui, os 10 mandamentos Então a gente tá mostrando aqui a vocês como é que funciona a torcida Leões da TUF Isso aqui você tem que seguir os mandamentos da torcida né, pra você não seguir caminhos errados Então tá aí rapaziada, tô mostrando aqui a vocês a sede da torcida Leões da TUF Tchau! 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 Tchau!